oi pessoal bom dia sejam muitos muitos bem-vindos muito bem-vindo ao mais um resulte responde não esqueçam por favor de colocar a hashtag né o jogo da velha resulte responde nas perguntas que vocês estão fazendo tem muita gente que tá jogando e assim tenta fazer só aqui por favor no canal não fiquem procurando no instagram no facebook porque eu tento centralizar tudo aqui eu não vou ficar dando não vou ficar dando busca em todas as mídias sociais para responder aqui então aqui eu faço paulo resulte o resulte responde então aqui vocês por favor coloca embaixo as perguntas que vocês querem lembrando que eu vou fazer vídeo da tereza cristina prometo eu vou falar mais sobre questão criste se bem que tem um vídeo só sobre questão que agora estou pensando me pediram questão criste mas tem um vídeo só sobre ela é mas assim estão me pedindo muita gente tá falando falar da tereza cristina eu vou falar mas deixe o livro do dom pedro segundo tá saindo provavelmente final de agosto começo de setembro eu começo a soltar esses vídeos sobre tereza cristina tá bom prometo 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 a outra coisa quem me segue no instagram deve ter visto e no no facebook deve ter visto o que eu compartilhei da Lilia Moriti Vartes falando que não tem nenhum áudio com voz do dom pedro segundo ela mesmo dizendo que é fake news ou seja Lilia Moriti Vartes que escreveu as barbas do imperador diz e que tá envolvida na fake news né que falaram que ela aí escreveu um livro novo com mil páginas com áudio do corpo ela mesmo disse que isso é mentira que não não existe esse nem esse livro nem esse áudio tá então como eu tô dizendo desde o começo esse isso é uma fake news tá vamos lá as perguntas o Everton Pereira ele quer saber como foi feito o traslado do corpo da Maria primeira Maria rainha de Portugal ela morre no Rio de Janeiro né quando a corte tá aqui ela morre 1816 ela morre por volta disso antes da chegada da da Leopoldina Leopoldina chega em 17 eu acho que ela morre em 16 a Maria e ela levar ela é colocada num convento que não existe mais com venda ajuda lá no Rio de Janeiro que onde hoje a Cinelândia ele vai ser demolido em 1911 para a construção da Cinelândia e aí ela é colocada lá nesse convento em 1821 quando o Dom João sexto volta com a corte para Portugal Portugal e eles retiram o caixão com o corpo da Maria primeira e levam junto ela volta de navio morta para Portugal então a nesse traslado da corte para Portugal de volta ela vai junto o corpo dela vai junto e hoje ela tá enterrada na Basílica da Estrela nela diferente dos outros braganças que estão no panteão de São Vicente fora ela tá na Basílica da Estrela que foi uma uma igreja lá de Lisboa que ela mandou construir é muito bonita o Henrique G Lim eu tô olha eu não entendo minha letra acho que é melhor começar a imprimir ele quer saber quem era os jacobinos durante o Brasil Império é que eu falei de esquerda e direita e aí ele ficou com essa coisa quem seria os jacobinos brasileiros então essa questão de esquerda e direita no Brasil nunca funcionou na época do Império assim porque você tinha os conservadores e os liberais mas era aquela piada é a coisa mais parecida que o conservador é um liberal tipo assim na hora que a oposição tomava o poder muitas vezes ela acabava assumindo política do partido oposto então às vezes o partido liberal assumia pautas conservadoras e do mesmo jeito que o partido conservador assumia de vez em quando pautas liberais é a mesma coisa que acontece hoje em dia no Brasil tipo o partido que tá no poder acaba fazendo o que quer independente de ideologia independente de qualquer coisa então os jacobinos no Brasil essa coisa esquerda e direita né então a gente só pode realmente colocar de novo aquela posição de esquerda direita era oposição e situação que a gente pode pensar como jacobinos seriam os republicanos que queriam o fim do regime né então aí como paralelo aos jacobinos franceses que queriam a destruição do status quo né da esta é tirar a estabilidade do do regime então acho que seria os os republicanos como que o governo imperial tratou os republicanos Dom Pedro II era liberal a ponto de se os brasileiros queriam um partido republicano e não tem nenhuma lei que permita que impeça isso então vai ter um partido republicano inclusive liberal como Dom Pedro II era ele é ele ele fez com que não fosse necessário que os republicanos ao tomar posse no congresso né na assembleia dos deputados ele tivesse que jurar uma fidelidade ao imperador então ou seja os jacobinos brasileiros foram tratados com a maior benemerência por parte do Dom Pedro II o G-Rain ele quer saber como que as mulheres como que eram as mulheres do do Dom Pedro do Dom Pedro do Dom Pedro primeiro Dom Pedro II e do Dom João VI se elas tiveram amantes bom Dom João VI teve amante teve uma filha bastarda Dom Pedro II então Dom Pedro I nem preciso dizer Dom Pedro II também teve várias amantes mas quanto as mulheres a gente não tem menor noção tipo assim Leopoldina católica apostólica romana do jeito que ela era ela nem pensava sexo para ela era uma questão de gênero e questão de reprodução da espécie a Amélia até agora não se sabe se teve alguma coisa mas se teve algum amante teria sido depois da morte do Dom Pedro primeiro mas também duvidamos a respeito Tereza Cristina nem pensar ter amante muito católica muito é dentro do que é esperado uma mulher daquela época Carlota Joaquina então aí essa não coloca a mão no fogo essa dizem que o próprio Dom João VI falava que só até tal filho ele tinha certeza que era dele depois de resto ela teve por conta própria ele mesmo afirmando que não que não não tinha mais deitado com a mulher parece que o Dom Miguel já ele falava que não era dele né reconheceu mas sabia que não era então é a Carlota Joaquina seria a única que realmente efetivamente teve teve casos né ela teria tido um caso com o almirante britânico Sidney Smith que trouxe eles para o Brasil teria tido um caso com o Marquês de Marialva talvez o Dom Miguel seria filho do Marquês de Marialva teria tido um caso com um jardineiro do da Quinta do Ramalhão que ela morava em Portugal então as más línguas dizem que a Carlota era do chifre furado tá legal um abraço até o próximo vídeo